Estranho 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 Movimento 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 Perigo 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 Entre 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 Justa 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 Ganho 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 Prazo 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 Talvez 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 Corrigir 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 Apertar Estranho Movimento Movimento Perigo Perigo Entre Entre Justa Justa Ganho Ganho Prazo Prazo Talvez Talvez Corrigir Corrigir Apertar 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 Polcum 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 Nunca 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 Louco Doença 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 Vantagem 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Predires 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 Seu 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 Grande Grande Pouco Pouco Senhor Senhor Nunca Nunca Louco Louco Doença 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 Vantagem Vantagem Com um ouro Com um ouro Predires 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 Seu 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 Travesseiro 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 Exército 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 Imagina Imagine Imagine Joalheria 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 Registro 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 Joalher 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 Júnior Solido 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 culpado 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 e fronteira e fronteira e fronteira e fronteira valor 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 travesseiro travesseiro Exército Exército Imagina Imagina Joalharia Joalharia Registro Júnior Júnior Solidô Solidô Culpado Culpado Fronteira Fronteira Valor Valor Amplo 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 Vizinho 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 Maneira 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 Quando 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 Cemente Cement Cement Semente Cement 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 Overcer Overcer Capitão 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 Plano 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 Trovão 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 Debaixo 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 Amplo Amplo Vizinho 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 Maneira Maneira Quando 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 Semente 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 Capitão 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 Plano 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 Decidir 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 Guerra. 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 Língua. 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 Juiz. 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 Providenciar. 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 Guia. 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 empresa 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 batalha 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 Desafio 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 Decidir Decidir Falhou Guerra Guerra Língua Língua Juiz Juiz Providenciar Providenciar Guia Guia Empresa Empresa Batalha Batalha Desafio Desafio Interesse 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 Poema 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 Dívida 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 Falso 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 Derrota 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 Campanha 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Reunçar 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 De vaso De vaso De vaso De vaso Aposta 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 Interesse Interesse Poema Poema Dívida Dívida Falso Falso Derrota 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 Campanha Campanha Em vez de Em vez de Reunçar 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 De vaso De vaso Aposta Aposta Folha 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 Juventude 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 Continuar 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 Caridade 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 Ansioso 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 Semiante 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 Transmissão 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 Excavação 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 Vermelho 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 Planeta 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 Juventude Continuar Continuar Caridade Caridade Ansioso Ansioso Semelhante Semelhante Transmissão Transmissão Excavação Excavação Vermelho Vermelho Planeta Planeta Lei 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 Arco 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 Educar 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 Lidar 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 Emprestar Emprestar Melhão 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 Início 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 Possivelmente 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 Excelente 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 Necessário 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 Lei Light Arco Arco Educar Educar Lidar Lidar Emprestar Milhão Milhão Início Início Possivelmente Possivelmente Excelente Excelente Necessário Necessário Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Peso 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 Experimentar 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 Sociedade 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 Aceitar 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 Remover 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 Conversação 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 Objetivo 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 Preço 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 Pertencer 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 Em dobro Em dobro Peso Experimentar Experimentar Sociedade Sociedade Aceitar Aceitar Remover Remover Conversação Conversação Objetivo Objetivo Preço Preço Pertencer Pertencer Colina 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 Proveja 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 Maçante 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 Quadro, Armeção Quadro, Armeção Quadro, Armeção Quadro, Armeção Provista 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 Ferramenta 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 Conduzir 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 Capaz 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 Ferro 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 Exercício 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 Colina Colina Proveja Proveja Maçante Maçante Quadro, Armação Quadro, Armação Provista Ferramenta Ferramenta Conduzir Conduzir Capaz Capaz Ferro Ferro Exercício Exercício Trabalho 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 Taxa Taxa Campo 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 Público 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 Crew Queimar 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 Comunidade 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 Frase 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 Trabalho Trabalho Parece Parece Picante Picante Taxa Taxa Campo Público Público Crew Queimar 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 Comunidade 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 Frase 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 Culpa 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 Aplique 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 comparecer milhares 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 acho 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 departamento 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 hospedeiro 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 Igual 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 Partida 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Culpa Culpa Aplique Aplique Comparecer Comparecer Melhores Melhores Acho Acho Departamento Departamento Hospedeiro Hospedeiro Igual Igual Partida Partida Assim sendo Assim sendo Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Comunicar 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 Crio 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 Crescer 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 Personalizadas 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 Estrutura 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 Conjunto 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 Amostra 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 Quadra 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 Carteira 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Comunicar Comunicar Criu Criu Crescer 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 Personalizadas Personalizadas Estrutura 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 Conjunto Conjunto Amostra Amostra Quadra Quadra Carteira Carteira Mente 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 Diário 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 Falta 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 Elogio 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 Habilidade 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 Vista 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 Corte 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 Natureza 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 Exemplo 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 Erro 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 Mente Mente Diário Diário Falta Falta Elogio Elogio Habilidade Habilidade Vista Vista Cultura 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 Natureza Natureza Exemplo Exemplo Erro 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 Mastigás 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 Trimestre Equilibrar 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 Evitar 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 Começar 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 Forno 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 Agulha 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 Sentir 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 Roubar 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Mastigaz Mastigaz Trimestre Trimestre Equilibrar 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 Evitar 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 Começar 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 Forno 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 Agulha 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 Outro Mastigaz A Lugaze Sentir Roubar Roubar Algum lugar Algum lugar Chão 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 Legal 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 Efeito 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 Aze 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 Grosso 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 Multiplicar 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 Significar 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Alarme 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 Fio 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 Chão Chão Legal Legal Efeito Efeito Asa Asa Grosso Grosso Multiplicar Multiplicar Significar 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 Confiar em Confiar em Alarme 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 Fio 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 Solgade, 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 Poder, 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 Trilho, 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 Superfície, 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 Diligente, 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 Dúvida, 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 Impressionar, 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 Perceber, 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 Gigante, 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 Raiz, 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 Soldado, Soldado, Poder, 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 Trilho, 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 Poder, 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 Pod Gigante Gigante Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Cansado 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 Inteligente 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 Redação 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 Suceder 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 Célula 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 Discutir Discutir A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Recioso 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 A vencou A vencou A vencou A vencou Em voz alta Em voz alta Cansado Cansado Inteligente Inteligente Redação Redação Suceder Suceder Célula Célula Discutir Discutir A faculdade A faculdade A faculdade Recioso Recioso A vencou A vencou Juntz 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 Costa 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 Grau 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 Entrada 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 Resposta 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 Lançar 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 Tosse 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 Dividir 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 Cidadão 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 Aldeia 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 Juntz 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 Costa 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 Grau Grau Entrada Entrada Resposta Resposta Lançar Lançar Tosse Tosse Dividir Dividir Cidadão Cidadão Aldeia Aldeia Explicar 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 Machucar 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 Universidade Universidade Luta 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 Funcionários 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 Sentido 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Depressivo 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 Costumeiro 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 Tender 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 Explicar Explicar Machucar Machucar Universidade 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 Luta 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 Funcionários Funcionários Sentido 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Depressivo 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 Costumeiro Costumeiro Tender Tender Comprimido 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 Po 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 Trefa 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 Mordida 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 Arrumado 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 Amgrontas 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 Remédio 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 Farme 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 Lama 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 Posada 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 Comprimido Comprimido Pó Pó Tarefa Tarefa Mordida Mordida Arrumado Arrumado Amedrontar Amedrontar Remédio Remédio Forma Forma Lama Lama Posada Posada Suola 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 Informares 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 Em outro lugar Além disso. Querida. Desapontado. Desapontado. Consertar. Difícil. 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 Ilha. 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 Perfeito. 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 Informar. Em outro lugar. Em outro lugar. Além disso. Além disso. Além disso. Querida. Querida. Desapontado. Desapontado. Consertar. Consertar. Difícil. Difícil. Ilha. Ilha. Perfeito. Perfeito. Março. 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 Corredor Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com FACTO 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 PRODUZIR 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 MARCA 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 VERDADE 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 CARREGAR 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 SECUM 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 NÉVOA 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 MARÇO MARÇO CORREGAR 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 LIDAR COM LIDAR COM FACTO FACTO PRODUZIR Produzir Marca Marca Verdade Verdade Carregar Carregar Seco Seco Névoa Névoa Ansioso 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 Perdoar 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 Importante Importante Todo 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 Concha 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 Tratar 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 Acima Com 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 Amizade 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 Expressar Expressar Ansioso Ansioso Perdoar Perdoar Importante 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 Todo Todo Concha Concha Tratar Tratar Acima Acima Com 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 Amizade 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 Expressar Expressar Peel 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 Rápido Rápido Muito 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 Quero Peel 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 MÉDICO O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE O O O TEMPESTADE 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 CONSULTÓRIO 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 especialmente 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 maravilha 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 pele pele rápido rápido muito muito médico médico o suficiente o suficiente o suficiente ou ou tempestade tempestade consultório 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 especialmente especialmente maravilha 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 escriturário 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 calor união lindo acordado 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 masculino 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 solgave 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 nível 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 palácio 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 montanha 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 escriturário Escriturário Calor Calor União União Lindo Lindo Acordado Acordado Masculino Masculino Salgado Salgado Nível Nível Palácio Palácio Montanha Montanha Altura 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 Rico 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 Tão Pal Zinho Pal Zinho Pal Zinho Pal Zinho такого FIUME Esforço Através 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Elétricum 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 Diminuir 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 Experiência 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 Altura Altura Rico 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 Pauzinho Pauzinho Filme Filme Esforço 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 Através Através Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Elétricum 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 Diminuir Diminuir Experiência Experiência Deserto 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 Ferver 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 Proteger 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 Vásico 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 Lógico 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 Cego 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 Anjo 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 Tribunal 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 Abaixo 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 Solitário 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 Deserto Deserto Ferver Proteger Proteger Básico Lógico Cego Cego Anjo Anjo Tribunal Tribunal Abaixo Abaixo Solitário Solitário Nenhum 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 Tampa 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 Honesto 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 Grosseiro 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 Repetit 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 Minguem MINGAEM 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 Hábito 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 Truque 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 Descobrir 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 Lá 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 Nenhum Nenhum Tampa Tampa Honesto Honesto Grosseiro 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 Repetir Repetir Ninguém 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 Hábito 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 Truque 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 Descobrir 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 Lá 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 Golpe 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 Operar 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 Difundido 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 Polo 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 Reclamar 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 Tecnologia 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 Militares 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 Peça 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 Oceano 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 Repar 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 Golpe Golpe Operar Operar Difundido Difundido Pol Pol Reclamar Reclamar Tecnologia Militares Militares Peça Peça Oceano Oceano Reparar Reparar Sentindo-me 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 História 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 Propriedade 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 Charme 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 Dúzia 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 Solo 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 Leicuna 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 Tesouro 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 Momento 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 Liberdade 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 Sentindo-me Sentindo-me História História Propriedade Propriedade Charme Charme Dúzia 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 Ssided Dúzia Solo Dán Dúzia Cordu Solo Dúzia Tesouro Momento Momento Liberdade Liberdade Trabalhos 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 Dobrar 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 Aparecer 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 Gritar 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 Vista 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 Unha 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 Acidente 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 Castelo 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 Adormecido 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 Marinha 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 Trabalhos Trabalhos Dobrar 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 Aparecer Aparecer Gritar Gritar Vista Marinha Vista Vista Unha Unha Acidente Acidente Castelo Castelo Adormecido Adormecido Marinha Marinha Salário 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 Relação 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 Confortável 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 Faz 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 Enquanto 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 Senhor Senor Senyor Senor Rocha 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 Morango 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 Inimigo 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 Tal 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 Salário Salário Relação 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 Confortável 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 Enquanto Senior 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 Rocha 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 Morango Morango Inimigo 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 Capítulo Farinha 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 Coção 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 Droga 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 Dentro 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 Graduado 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 Promessa 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 Adicionar 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 MUITO PEQUENO DROCA 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 CAPÍTULO CAPÍTULO FARINHA FARINHA COÇÃO COÇÃO DROGA DROGA DENTRO DENTRO GRADUADO GRADUADO PROMESSA PROMESSA ADICIONAR 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 MUITO PEQUENO TROCA TROCA DENTRO 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 DENTR THAT DENTRO Orron Menores 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 Tempo 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 Honra 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 Contato 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 Elementares 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 Arian Aria 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 Alma 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 Ninho Ninho Horror Horror Menor Menor Templo Templo Honra Honra Certo Contato Contato Elementar Elementar Aria 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 Alma Alma Gramática 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 Educavo 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 Nação Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Focam 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 Fundo 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 Dificilmente 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 Sair 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 Classificação 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 Tiro 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 Educado Nação Nação Desenho animável Desenho animável Focam Focam Fundo 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 Dificilmente Dificilmente Sair Sair Classificação 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 Tiro 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 Especial 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 Esturo Esturo Especial Esturo 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 Ainda 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 Casamento 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 Em vez Em vez Em vez Conquistar 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 Surpresa 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 Prática 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 Salve 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 Levantar 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 Especial Especial A futuro A futuro Ainda 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 Casamento 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 Em vez Em vez Conquistar 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 Surpresa 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 Prática 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 Salve 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 Levantar 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 Poulo 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 Previsão 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 vezes brilho 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 retorna personagem bastante orgulhoso 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 silêncio 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 talento 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 polo polo visão visão duas vezes duas vezes brilho 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 retorna retorna personagem personagem Bastante Orgulhoso Silêncio Talento Fundição 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 Prémio 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 Subir 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 Estúpido 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 Repolho 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 Relativo 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 Confundir 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 Pressione. 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 Admitem. 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 Aluno. 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 Fundição. Fundição. Prémio. Subir. Subir. Estúpido. Estúpido. Repolho. Repolho. Relativo. Relativo. Confundir. Confundir. Pressione. 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 Admitem. Admitem. Aluno. Aluno. Adulto. 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 Romântico. Romântico 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 Preparar 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 Resultado 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 Jornal 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 Crepinteiro 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 Céi 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 ATIVO 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 Arma 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 Inferno 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 Adulto Adulto Romântico Romântico Preparar Preparar Resultado Resultado Jornal Jornal Crepinteiro 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 Sem Sem Ativo Ativo Arma 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 Inferno Inferno Cibonete 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 Antigo 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 Obedecer 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 Coragem 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 Escopo 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 Atrás 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 Razão 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 Salto 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 Salteiro 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 Salteino Devo 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 Cibonete Cibonete Antigo Antigo Obedecer Obedecer Coragem Coragem Escopo Escopo Atrás Atrás Razão Razão Salto Salto Solteiro Solteiro Devo Devo Relaxar 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 Servir 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 Respeito 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 Escravo 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 Importam 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 Manga 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 De fato De fato De fato De fato Competir 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 Comércio 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 Apesar 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 Relaxar Relaxar Servir Servir Respeito Respeito Escravo 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 Importam Importam Manga 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 De fato De fato De fato Competir 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 Comércio 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 Apesar 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 Desenvolve 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 Areia 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 Padronizar 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 Complicado 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 Maconha 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 Propósito 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 Cega 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 Recuperar 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 Cega 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 Preguiçoso Preguiçoso Desenvolve Desenvolve Areia Areia Padronizar 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 Complicado 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 Maconha 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 Recuperar Aviante Aviante Preguiçoso Preguiçoso Deslizar 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 Bate-papo 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 Reduzir 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 Exceto 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 Viagem 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 Sombra 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 Piloto 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 Riqueza 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 Desajo 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 Cérebro 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 Deslizar Deslizar Bate-papo 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 Reduzir Reduzir Exceto Exceto Viagem 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 Sombra 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 Piloto Piloto Riqueza Riqueza Desajo 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 Cérebro Cérebro Cancelar 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 Espaço 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 Demora Limora 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 Numeás 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 problema 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 até 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 solto 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 embrulho 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 clima 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 convidado 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 cancelar cancelar espaço espaço limora limora nomear nomear problema 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 até 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 solto solto embrulho 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 clima 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 convidado convidado prescida 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 estômago 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 Batida 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 Voz 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 Imposto 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 Física 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 Inseto 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 Torção 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 Feliz 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 Pote Pot 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 Possível Possível Estômago 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 Batida 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 Voz Voz Imposto 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 Física 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 Inseto Inseto Torção 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 Feliz 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 Pote 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 Ataque 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 Documento 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 Dobra Dobra Tímido 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 Encerrar 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 De várias De várias De várias De várias Sveir 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 Lixo 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 Onze 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 Lavanderia 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 Ataco Ataque Documento Documento Dobra Dobra Tímido Tímido Enterrar Enterrar De várias De várias Sveir Sveir Lixo Lixo Onde Onde Lavanderia Lavanderia Aceita 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 Média 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 Em 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 Nós 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 Examinar Examinar Temperatura 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 Cintura 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 A principal A principal A principal A principal Espero 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 Morto 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 Aceita 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 Média 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 Em 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 Nós 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 Examinar Examinar Em Em Me Em Em Espero Morto Morto Gesto 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 Despertar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Respiração 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 Médio 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Que diz respeito? Rabo 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 Já 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 Região 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 Escalar 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 Gesto Gesto Despertar Despertar Um negócio Um negócio Respiração Respiração Médio 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Rabo Rabo Já 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 Região 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 Escalar 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 No Escalar Despertar Escalar 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 Surdo Concurso 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 Dor 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 Conectar 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 Diferente 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 Local 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 Vela 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 Enganar Ingenaar 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 Moe 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 Mobília Mobília Solta Solta Surdo Surdo Concurso 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 Dor 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 Conectar 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 Diferente 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 Local Local Vela 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 Enganar 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 Mobília Mobília Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Real 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 Rota 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 Companheiro 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 Becote 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 Sofra 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 Animado 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 Anunciar 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 Ladra-o 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 Cruz 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Real Real Rota Rota Companheiro Companheiro Pecote Pecote Sofra Sofra Animado Animado Anunciar Anunciar Ladra-o 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 Cruz 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 Vliberar 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 Bocejar 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 Vários 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 Uniforme 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 Ordem 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 Multidão 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 Adolescente 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 Quiloroso 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 Fluxo 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 Trigo 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 Bocejar Vários Vários Uniforme Uniforme Ordem Ordem Multidão Multidão Adolescente Adolescente Quiloroso Quiloroso Fluxo Fluxo Trigo Trigo Fluxo 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 Fluxo